E o que eu tenho aqui na mão, gente, é uma proposta de álbum formatura que você pode fazer na sua escola ou você pode recomendar para o professor da sua escola que tem alunos formando esse ano. Tanto na educação infantil como nos anos iniciais do ensino fundamental, a gente tem dois modelos desse, tá? Esse aqui é o modelo do infantil e fica muito barato para fazer. Eu sei, gente, que é muito legal a gente contratar um serviço de fotografia para fazer álbum, mas esse tipo de serviço geralmente é muito caro e as famílias não têm condições de bancar, né? Você contratar um fotógrafo para montar um álbum e etc. E esse aqui, gente, ele já vem praticamente pronto, ele é muito bonito e ele tem o espaço para você colocar as fotos dos alunos e eu vou mostrar. Olha, essa é a capa, tá vendo? Minha formatura. Aqui na contracapa, olha, na contracapa, a gente tem aqui dados para preencher o nome da criança, nome dos pais, o nome da escola, da professora, a data de nascimento. É claro, gente, que essa é uma página, né? Para ser preenchida por alguém da escola que tenha uma boa... É claro, gente, que essa é a capa.